com o doutor José Maria Sobreiro, ele que, na semana passada, nós estivemos aqui falando sobre aquelas, o precatório, ações da Associação de Cabo Soldado, da Sobreia dos Advogados, e hoje ele voltou para explicar mais detalhes a respeito dessas ações. Doutor José Maria Sobreiro, muito bom dia, e como que está, doutor José Maria, o pagamento desses precatórios? Como é que é feito o pagamento de precatório? Eu queria que o senhor esclarecesse isso aí para o nosso telespectador, em especial os policiais e bombeiros que tem, que são detentores dessas ações, doutor? Porque estão vendendo elas aí a preço de banana, esperaram tanto e estão vendendo elas aí a preço de banana, porque estão desesperados. Explica para nós, bom dia, doutor. Bom dia ao Sérgio, bom dia a todos da mesa, aos nossos telespectadores, é um prazer, Sérgio, estar mais uma vez aqui, falando do programa Ronda Policial, podendo levar a mensagem da assessoria jurídica, da Associação de Cabos e Soldados, de todas as assessorias das nossas entidades, aos nossos associados, aos policiais militares e bombeiros militares de Goiás. Pois é, Sérgio, a gente fica muito triste de ver essas notícias de pessoas de má fé, de má ídole, que tentam enganar os nossos policiais comprando essas ações. Isso, na realidade, nós constatamos, pedimos a pessoas ligadas a nós que procurassem esses escritórios no sentido de vender essas ações. Na realidade, eles não querem comprar nada. O que estão fazendo é pegando procurações dos nossos policiais militares, cobrando deles 30% para não fazer nada, e com essas procurações, tentando ingressar nos processos que nós estamos aí, Maxuelo, há 12 anos, 14 anos, lutando em prol dos policiais militares de Goiás. Bom, mas isso é quebra de ética profissional, doutor José Maria? Será tomada providências contra essas pessoas junto ao AB e até mesmo no Judiciário? Porque isso aí quebra ética, isso aí gera desconforto e traz prejuízos morais, profissionais e éticos. Não tem dúvida nenhuma. Todas as procurações desses profissionais que ingressarem no nosso processo, a cada uma das procurações, será intentada uma ação ética e disciplinar junto ao AB. E eu, mais uma vez, eu conclamo a você, não precisa, não há necessidade nenhuma de você passar a procuração para ninguém. Nós estamos já há 14 anos brigando por essas ações, lutando por vocês. Já chegamos até o Supremo Tribunal Federal. Graças a Deus, tivemos sucesso em todas as nossas empreitadas. E agora, já chegando ao final, não há necessidade de você tirar 30% do que você vai receber e passar para uma pessoa que não fez nada em seu favor. Esse 30%, você pode muito bem empregar para o seu filho, para a sua esposa, para a sua família. Por que você vai pegar 30% do que você tem direito e passar para uma pessoa que não fez nada em prol, em favor de que você recebeu? Comenta muito. Essa ação é o comentário do momento. Então, existem escritórios de advocacia que estão pegando as procurações, você entendeu? Tem escritório que estão cobrando 30%, outros que estão cobrando menos, porque, na verdade, o que foi falado aqui, na verdade, não vão fazer nada. O que está me entendendo, doutor Marí, se o senhor me incorrisse, se eu estiver errado, parece que, mesmo que o camarada que lutou, lutou, junto com a assessoria jurídica, que ganhou a ação e agora está chegando a hora de receber, ele não dá conta de ir lá buscar esse dinheiro e está passando a procuração para alguém ir lá receber para ele. É mais ou menos por aí, doutor? É verdade. E não tem necessidade nenhuma disso, Sérgio. Nenhuma, nenhuma. Porque todos os pagamentos desses precatórios serão feitos pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Você não precisa de intermediário para isso, de maneira nenhuma. O tribunal vai determinar o pagamento individualizado para cada pessoa. Então, para que você tirar 30% do que é seu e passar para uma pessoa que nunca fez nada por você, a não ser, nesse momento, agora, querer aproveitar da situação, enganando as pessoas, dizendo que estão querendo comprar, que estão pagando 20%, 30% do valor. Só que, quando você chega lá, olha, o dinheiro acabou, não tem o dinheiro, talvez chegue o ano que vem, mas já assina aqui o contrato, assina aqui a procuração, abusando da boa fé desse pessoal. E eu peço a você, se você assinou procuração para algum advogado, para alguém nesse sentido, procure esse escritório, procure esses advogados e pegue de volta a sua procuração, que você está sendo enganado. Não tem necessidade de você contratar ninguém para receber o seu dinheiro. Tá certo. Doutor José Maria Sobreiro, explica para nós qual é o cronograma de pagamento, como é que vai funcionar a questão desse precatório, como é que funciona para que o nosso detentor dessa ação não saia aí caçando advogado e dando procuração para receber, porque o pior já foi feito. E o que ele tem agora é de receber, para que dar procuração para os outros para receber o que é seu. Vamos lá. Não tem necessidade, né, Sérgio? Olha, Sérgio, o pagamento de precatório no Brasil, aliás, precatório só existe no Brasil, a partir de 2009 ele passou por grandes mudanças, né, através da emenda constitucional número 62. Então hoje, com a emenda constitucional, 50% do que o Estado repassa para pagamento de precatório, que corresponde a 1,5% da receita líquida do Estado, 50% vai para pagamento através de ordem cronológica e 50% vai para pagamento dos precatórios através de acordo direto, RPV e o pagamento do que nós chamamos de precatórios preferenciais. Então hoje, são essas as formas de pagamento dos precatórios de acordo com a emenda constitucional número 62. Vamos fazer aqui uma explicação bem didática a respeito do pagamento, dessas formas de pagamento. Então a ordem cronológica, como o próprio nome diz, aqueles precatórios mais antigos têm que ser pagos preferencialmente sobre os mais novos, né? Então esse é o pagamento pela ordem cronológica. O que é RPV? RPV se chama requisição de pequeno valor. Então são aqueles precatórios que a lei considera de pequeno valor. Que no caso do Estado de Goiás, o RPV hoje foi fixado em 20 salários mínimos. Então se você tem um crédito a receber do Estado de Goiás e ele não ultrapassa 20 salários mínimos, você pode optar pelo recebimento de RPV. E qual que é a vantagem de receber através do RPV, da requisição de pequeno valor? É porque ele não tem fila hoje para pagamento. Então se você tem um crédito até 20 salários mínimos e na medida em que esse crédito chega no departamento de precatórios, mais ou menos num prazo de 60 dias esse crédito está sendo pago. Enquanto que os precatórios, o governo hoje, né, que é acima desse valor, e é bom que se diga que você pode, se você tem qualquer valor a receber acima de 20 salários mínimos, você pode renunciar o valor e receber os 20 salários mínimos, né? E a ordem cronológica hoje de pagamento dos precatórios nossos, o Estado hoje está pagando o ano de 1992. Então é uma fila muito grande, se você for receber realmente por ordem cronológica, então a gente vai demorar muito para estar recebendo. E é preciso que se diga, Maxuelo, que buscar esse recebimento após o trânsito em julgado da sentença. Ou seja, quando... Quem não liquidou. Não liquidou, quando não acabou, quando não cabe mais nenhum recurso. Aí, foi por isso que nós fizemos uma Assembleia Geral da Categoria no dia 31 de outubro, para discutir justamente isso, explicar as formas de pagamento dos precatórios e qual seria a melhor maneira para você estar recebendo os seus créditos. E nós explicamos tudo isso aí. E além dessas modalidades de pagamento, nós temos também o que nós chamamos de acordo direto, é que você tem um precatório para receber, você peticiona para o departamento de precatórios, e você vai em uma audiência que vai ser designada e você tenta fazer ali um acordo com o Estado de Goiás. E normalmente os deságios são muito grandes. Para se ter ideia, você já entra com um deságio de 50%. Então, de cara, tem um desconto de 50%. E aí, para cada ano que você antecipa o recebimento, você tem um desconto lá de 1% a cada ano que você antecipa o seu recebimento. Então, por exemplo, um precatório que dê entrada, por exemplo, no ano de 2013, obedecendo-se a essa tabela, eu me equivoquei, o deságio é de 55%. Então, você já entra com 55% já dando desconto. Então, se o precatório entra em 2013 e você quer fazer o acordo direto, o deságio total vai ser de 76%. Ou seja, você vai receber apenas 24% do seu crédito. Então, baseando nesse acordo direto e baseando no que nós temos direito de receber através de requisição de pequeno valor, muitas das vezes é muito mais vantajoso você receber através do RPV, porque ele não tem fila e recebe de imediato. Agora, nós temos também, Gilberto, uma outra modalidade de pagamento de precatórios, que são os chamados precatórios preferenciais. E quem tem direito do recebimento dos precatórios preferenciais e qual que é o valor que a pessoa tem a receber? Tem direito de receber os precatórios preferenciais aquele credor que tem de 60 anos acima. Ele é considerado como um credor preferencial sobre todos os demais. E também os portadores de doença grave. Então, todos os portadores de doenças considerados por lei como doentes graves são considerados credores preferenciais. E eles podem, então, habilitar junto ao departamento de precatório. Tudo isso, Gilberto, a nossa assessoria jurídica vai estar fazendo para os nossos associados, policiais militares e bombeiros militares. Então, ele vai se habilitar junto ao departamento de precatório e ele tem direito de receber 60 salários mínimos de imediato e o restante do crédito que ele tem, digamos que o valor seja acima de 60 salários mínimos, ele continua para receber na ordem cronológica, podendo essa diferença ser negociado através do acordo direto. Então, quem tem de 60 anos acima e portadores de doenças graves são considerados credores preferenciais e podem, então, estar recebendo na frente de todo mundo. O sargento, mas aqui, doutor, quais são as doenças que são consideradas graves e crônicas e como as pessoas fazem isso aí ou tomam mais conhecimento? Explica para nós o mais rápido possível, doutor Zé Maria. Uma lei, Sérgio, determina como credor preferencial os portadores de doenças graves, não as doenças crônicas, é preciso dizer isso aí. E quais são essas doenças que a lei determina, estipula como doenças graves? Ela é a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, esclerose múltipla, rancenise, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondialatrosia anquilosante, nefropasia grave, estado avançado de doença de PAG, contaminação por radiação, no caso aqui, Sérgio, então, os contaminados do Sérgio são também considerados como credores preferenciais, isso é importante. Síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, hepatopatia grave e moléstias, qualquer tipo de moléstias profissional. Então, os portadores dessas doenças e outras doenças, que no caso o policial militar ou bombeiro for submetido à junta médica do Tribunal de Justiça e constatar que ele é portador de doenças graves, ele então é considerado como credor preferencial. E o que o policial militar e o bombeiro militar tem que fazer para ser enquadrado, então, como credor preferencial e quais são a documentação necessária. Então, eu já peço a todos vocês que a partir de segunda-feira, aqueles que têm de 60 anos acima ou que vai interar 60 anos do ano que vem ou mesmo em 2014, providenciar uma fotocópia da carteira de identidade ou um documento que comprove a sua idade, se possível, uma cópia autenticada e está levando isso lá na Associação de Cabos e Soldados, que nós estaremos fazendo o cadastramento de todos. E os portadores de doenças graves devem providenciar a portaria da sua reforma, comprovando que você é portador de doença grave, ou uma declaração do comando informando o motivo da sua reforma, em que conste uma dessas doenças, ou mesmo a fotocópia do processo de reforma.